Hoje a tropa especializada são eles. Batalhão de Operações Especiais, BOP. Rapaz, só de falar o nome, que peso que tem. Faca na caveira. Branquim Velho de Guerra foi recebido lá no Batalhão de Operações Especiais, o BOP da Polícia Militar. Cheguei lá pra fazer uma reportagem. Vinci o batalhão, a estrutura, a história. Aí o comandante, tendente coronel Wendel, falou aí aqui, ó. O homem é desse tamanho, ele é um guarda-roupa. 30 anos de polícia militar. Metade dessa história aí só lá no choque, nas tropas especializadas. Falou, ó. As três companhias aqui, Branquim, estão prontas pra te receber. Atirador de Elite, Esquadrão de Bombas e o Grupo de Intervenção Tática. Aí, rapaz. Eu tive que dividir essa história em duas, que é muita coisa. E agora você vai ver a primeira parte. Tá sensacional. BOP, na tela do Cidade Alerta. Põe pra rodar. O nome já impõe respeito de cara. Batalhão de Operações Especiais. O BOP. A história desta tropa começa no final dos anos 80. O BOP, ele surgiu de uma demanda operacional. Na verdade, um fato emblemático acontecido em 89. Que foi o sequestro Said Agel Filho, né? Isso ainda na década de 80. De lá pra cá, a PM se viu na necessidade de ter uma unidade que pudesse intervir em eventos críticos extraordinários. Mas foi só em 2014 que o BOP ganhou a formatação atual. Para ser do BOP, é preciso passar por um curso pesado. São cinco meses de treinamento e nesses cinco meses de treinamento, eles veem ali todas as valências que são necessárias. Seja o tiro de precisão, o resgate de reféns, a parte aerotransportada com emprego de aeronaves, a parte no meio aquático e a parte rural, que é a que nós estamos hoje enfrentando com relação aos eventos envolvendo domínio de cidades. Das tropas especializadas da PM, o BOP é a única que não faz patrulhamento diário pelas ruas. São três divisões para situações especiais. Mas chega de papo, bora conhecer de perto as companhias. Começamos pelo esquadrão de bombas. Geralmente eles agem no combate a ações terroristas, roubo a banco ou mesmo contra o chamado novo cangaço. Vamos simular agora uma situação de encontro de artefato explosivo. Bomba! Quando eles chegam, a área já está isolada. Em qualquer canto de Goiás, se algo assim é encontrado, é o pessoal do BOP que é chamado. Tudo é feito com muita calma e concentração. Afinal de contas, qualquer erro pode ser fatal. O robô é colocado em campo. Tecnologia a serviço da segurança. O policial responsável pela operação coloca o pesado traje de segurança. O Tenente Michel tem 19 anos aqui na companhia. Ele, inclusive, hoje é o comandante do esquadrão de bombas. O que foi feito aqui, nesse primeiro momento? Aqui, com o acionamento do esquadrão de bombas, foi feito o primeiro contato para reconhecimento e remoção do artefato explosivo. Ele utilizou esse robô, que inclusive é alta tecnologia, empregada nessa questão do desarme, do manuseio com artefatos. Para diminuir os riscos do operador, do explosivista, do técnico explosivista, é utilizado o robô que faz o reconhecimento e a remoção do explosivo, do artefato, deslocando ele, removendo ele para um local mais seguro, para ser feita a neutralização. Quem é que opera o robô? E ele vai vir aqui e vai mostrar também o controle. Olha lá. Nós temos técnicos explosivistas. Hoje, quem está operando é o Cabo Santos, um técnico explosivista formado no Exército Brasileiro, na Polícia Federal e na nossa unidade de esquadrão de bombas. Esse robô é tecnologia canadense, né? É um modelo que é utilizado aí no mundo todo, né? Pelas tropas de elite nesse tipo de trabalho. É um robô destinado tecnologicamente de primeiro mundo, com tecnologia de primeiro mundo, que foi adquirido pela Polícia de Goiás. Operação especial não é brincadeira. Exige dedicação, esforço, estudo e principalmente vocação. O risco é sempre muito grande. Um traje como esse aqui, ele está com a parte inferior, tem a parte superior também. Cerca de 50 quilos, né? Isso. Quando o artefato, ou quando o traje está completo, né? A gente está com a roupa completa, ela pesa por volta de 50 quilos. E ainda assim, não dá segurança total. Ele reduz, né? Impacto. Às vezes, num artefato, num explosivo, ali, dependendo da ocasião, não tem jeito, não tem nada que segure, né? É por conta da onda de choque, né? A pressão, o artefato explosivo. Além do efeito térmico, ele também gera uma grande onda de pressão, onda de choque. E isso, quanto mais perto eu estiver do explosivo, maior a chance de óbito. Então, assim, a gente utiliza o robô justamente para não ter que estar chegando perto do explosivo, né? O Cabo Rafael controla o robô pelo controle remoto. Ele vai pegar o explosivo e levar para um lugar seguro. A bomba é removida. Agora é hora da neutralização. Em termos simples, a bomba é explodida, digamos assim, por outra bomba. Uma ação controlada. Observe. Vai haver uma explosão! Agora, por outro ângulo. Bem próximo ao explosivo. O deslocamento de ar a gente sentiu até no peito. Olha como ele faz a câmera até cair no solo. Este é o trabalho do Esquadrão de Bombas. Mas o BOPE tem mais outras duas companhias. A de intervenção tática. Boa, 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 boa. Volta à direita, volta à direita. Volta à direita. Livro. E a de atiradores de elite. Mas estas vão ficar para a segunda parte da reportagem no Batalhão de Operações Especiais. O BOPE. O BOPE novamente cumpriu, sua missão. Rapaz, o trem é massa. Viu essa imagem final aí? Que eu estou de óculos escuro ali, com o protetor auricular, né? Tapando os ouvidos ali. Eu fui o refém. Eu fui lá na intervenção tática. Capitão João Júnior, meu amigo, me recebeu lá. Ele está lá no BOPE. E aí, ele falou, vou fazer a demonstração aqui para você. Isso aí que vocês estão vendo é a linha de tiro. Depois, tem a questão da negociação. O atirador de elite. E só no final, quando tudo já não deu mais jeito, a intervenção tática. E aí, o branquinho velho de guerra, sabe o que ele foi? Vem cá, Dudu. Fui o refém. Bala para tudo para o seu lado. Que simulação. Só que isso aí vai ficar para a próxima parte da reportagem especial com o Batalhão de Operações Especiais. O BOPE.